Professor Francisco Diogo, o Diogão, que é professor de basquete em Três Ragoas, um dos mais conhecidos do estado e que no final de semana participou de um torneio em Campo Grande, mais um torneio colocando o nome Três Ragoas no pódio. Diogo, boa tarde. Como que foi o final de semana do torneio da Federação Sumatogrossense de Basquete? Boa tarde. O torneio foi realizado em Rio Brilhante. É um torneio pela Federação de Basquetebol de Mato Grosso do Sul. O início foi uma participação e, graças a Deus, conseguimos um resultado conviciente lá. Ficamos em terceiro e a meninata está muito otimista nos treinamentos. E estamos aí agora, preparando para novas etapas. Quais equipes foram lá, Diogo, em Rio Brilhante? Categoria Sub-13. Sub-13? Tem atletas da Escola Estadual Dom Aquino que estão se destacando nesse Sub-13, né, Diogo? É, da seleção da cidade aí são sete jogadores. Dos dez que foram, sete jogadores são da equipe do Dom Aquino, todos 2009. Treze anos, né? Tchau. Tchau.